Olá, voltamos com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Termina hoje o prazo de inscrição para o sistema de seleção unificada, o SISU. Vamos então conversar com a repórter Gabriela Noronha, que traz para a gente os detalhes. Olá, Gabi, bom dia para você. Olá, Thaisa, bom dia. Olha, mais de 400 mil candidatos já se inscreveram na disputa por mais de 57 mil vagas. Pelo SISU, Instituições Públicas de Ensino Superior oferecem vagas a estudantes com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Pode participar quem fez a prova em 2017 e tirou a nota da redação acima de zero. A inscrição é feita exclusivamente pela página do SISU na internet e o resultado da chamada regular está previsto para sair no dia 18 de junho. E agora falando em saúde, Thaisa, sobre a campanha nacional de vacinação contra a gripe, ela foi prorrogada até o dia 22 de junho. A proximidade do inverno e o aumento na quantidade de casos e mortes por gripe registrados no Brasil levaram à continuidade desta campanha. Mais de 11 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo ainda não se imunizaram. A partir do dia 25 de junho, caso haja disponibilidade, a vacinação poderá ser ampliada para crianças de 5 a 9 anos de idade e adultos de 50 a 59 anos. Volto com você no estúdio, Thaisa. Obrigada, Gabi, pelas suas informações. E o Ministério da Saúde lançou mais uma campanha para incentivar a doação de sangue. A meta é ampliar o número de doadores, que no ano passado chegou a 3 milhões de pessoas. Dário precisou de uma transfusão de sangue assim que nasceu. Depois de adulto, percebeu que só está vivo porque alguém doou voluntariamente sangue e também passou a ser um doador regular. Eu estou ajudando, fazendo o bem sem ver a quem, né? E isso é muito importante. Sinto feliz em ajudar as pessoas com uma simples doação de sangue que pode salvar vidas. Dário é um dos participantes da campanha nacional de doação de sangue, lançada pelo Ministério da Saúde. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Além de fazer uma homenagem àqueles que já são doadores, o Ministério quer atrair novos voluntários. Especialmente nesta época do ano, quando os estoques dos bancos de sangue do país costumam diminuir. Nesse período que junta inverno, férias e períodos de festas, você tem uma redução natural que ocorre todos os anos. E é por essa razão que a campanha é dessa data, para fortalecer o ato da doação e deixar os bancos de sangue abastecidos para que a gente possa fazer frente às necessidades do dia a dia. Cada doação pode salvar até quatro vidas. Segundo o Ministério da Saúde, 1,6% da população brasileira é doadora de sangue, percentual maior do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O país é referência na América Latina, Caribe e África. No Brasil, toda doação é voluntária. Só no ano passado, mais de 3 milhões de pessoas doaram sangue e 2,8 milhões realizaram transfusão no país. Jovens de 18 a 29 anos representam 42% dos doadores. 60% são homens. O sangue é essencial para os atendimentos de urgência, realização de cirurgias de grande porte e tratamento de pessoas com doenças crônicas. Para 2018, está previsto investimento de 1 bilhão e 300 milhões de reais no fortalecimento da rede de sangue e hemoderivados. O Brasil tem uma rede estruturada para receber a coleta e tratar devidamente o sangue, dando segurança para quem doa e para quem recebe. No Brasil, pessoas entre 16 e 69 anos podem ser doadores de sangue. Para os menores de 18 anos, é necessária autorização dos responsáveis. É preciso pesar no mínimo 50 quilos e estar em bom estado de saúde. O candidato deve estar descansado, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação e não estar de jejum. No dia, é preciso levar documento de identidade com foto. Homens podem doar até quatro vezes por ano e mulheres três. Uma amiga de Tiago vai fazer uma cirurgia e precisar de sangue. Por isso, ele foi ao Hemocentro de Brasília doar pela primeira vez. Muito feliz, né? A gente está ajudando as pessoas, a gente está ajudando o próximo. Muito tranquilo, não dói nada. Seis distribuidoras de energia elétrica ligadas à Eletrobras vão ser leiloadas nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Roraima, Rondônia e Piauí. De acordo com o edital, publicado hoje no Diário Oficial, o leilão que faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, será no dia 26 de julho. Nesta etapa estão sendo oferecidas as empresas Amazonas Distribuidoras de Energia, Boa Vista Energia, Companhia de Eletricidade do Acre, Companhia Energética de Alagoas, Companhia Energética do Piauí e Centrais Elétricas de Rondônia. O índice de atividade econômica do Banco Central, o IBC-BR, considerado uma prévia do PIB, teve alta de 0,46% em abril, na comparação com março. No ano, na mesma comparação, o resultado acumulado chega a 1,55%. O PIB, o PIB, o Produto Interno Bruto, é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. E a Receita Federal liberou o pagamento do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2018. A consulta está disponível desde a semana passada. Sempre tem prioridade idosos e pessoas com deficiência. Para saber se tem direito, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone no número 146. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.